Cris Oi Que que é esse negócio aqui? É uma piscina pra cavalo? Sei lá, não entra aí dentro não, Cris Vai matar seu cavalo ainda É verdade, é verdade Isso aqui eu acho que é um banheiro, Cris, do deserto Banheiro? Pera aí, é do cavalo, então Ai, meu Deus, ia entrar ali, Cris Vagabundo O cavalo tava com necessidade, pô Será que tem alguma coisa aqui embaixo, velho? Eu sou astuna e ia lá olhar, não, hein Eu não sei o que que é isso, velho Eu nunca vi esse treco, não Vambora, Cris Ó, pessoal, a gente achou a vila Depois de muito... Ai, cuidado, Cris Eu encosta no cacto Depois de muito andar, pelo amor de Deus, velho A gente tá andando uns 5 dias 5 dias do jogo Com a nossa caminha E a gente achou uma vila Aqui em cima dessa montanha Quer ver? Tem algum lugar por aqui, Cris Eu também... Cadê? Onde é? Olha lá Tá difícil, velho Eu acho que nunca foi tão difícil a gente achar uma vila igual foi nesse Minecraft aqui, velho Sim Vai, vamos descer por aqui, ó Que aqui tá mais... Não tá muito íntimo Esse mapa aqui que foi gerado não tá ajudando Não tá ajudando Ó, eu sei que vai ser difícil a gente voltar aqui, Cris Então vamos... Ai, meu Deus, o que é esses caras tudo aí? É Vamos prender nossos cavalos aqui Calma aí Tem cerca Cerca... Cerca... Eu não tenho cerca Então vamos colocar os cavalos aqui juntos, ó Vamos fazer um cercadinho pra eles Bem pequenininho mesmo Só pra eles não fugirem Ai, deixa eu usar umas pedras minhas aqui, pra eu liberar um espaço Porque esses cavalos... Nossa, esse é meio chonga Esse tem a cabeça de... Deixa eu colocar aqui oito pedra Então vai, coloca aí E... Isso Você tá colocando tudo no lugar mesmo, onde tem que ter Sim, é só pra gastar as pedras Ah, beleza Então agora eu já ganhei um slot aqui a mais Que eu tô cheio, cara Ah, mas aqui o cavalo pode pular Então eu vou botar aqui Pronto, agora você não pula, malandro Deixa o coitado do cavalo em paz O que é isso aqui? Sei lá Pronto Cadê? Ok Finalmente tá cercado, cercado E vamos fazer o seguinte, Cris Quer ver? Deixa eu ver se dá pra pegar esse treco aqui Ó, dá O que que é isso? Dead bush Ah, um... É o... Um arbustre Cris, aqui A gente acha o que que a gente precisa Cenoura Não, isso é batata Batata? Não quer batata, quer cenoura Olha esse lado aqui? Ah sim, isso aqui eu acho que é cenoura Sim, esse é cenoura Vamos pegar tudo Hum, pega aí então Tô pegando tudo, quero nem saber Depois eles plantam mais aí Eles que se viram pra reproduzir esse treco E... Aí a gente vai fazer... Botar a cama aqui? Sim, pra gente dormir aqui em algum lugar Pega uma casinha dessa aí só por hoje Quer ver? Eu vou pegar essa aqui pra mim Sim, essa aqui vai ser a minha A gente coloca a caminha aqui pra gente dormir aqui hoje Não cabe a cama nesse treco? Não cabe? Como assim não cabe? Tô pequena Olha, isso aqui troca onze peixe cozido por uma esmeralda Vagabundo Isso Um esmeralda por três pães Um esmeralda por oito melancia Legal Já, não precisa ter um espaço do lado da cama pra eu dormir? Não, né? Não Pode ficar assim? Pode Ah, então tá Acho que pode Deixa eu... Deixa eu botar aqui um... Um bloco aqui Pode deixar a vila bem feia Pra me lembrar que é aqui que eu tenho que voltar se eu precisar Sim, coloca aí tipo uma tocha, né? Vou colocar aqui no meu também Pronto O meu é de terra O seu resíduo aqui O meu é tocha aqui, ó Isso é tocha? É Mas se tiver... Ah, vamos ver se tem tocha dentro da nossa casinha É, não tem tocha Vou colocar uma tocha aqui Vou dar tudo no escuro Já sei onde é Sabe onde que é? Pronto Cê onde é Coloquei uma tocha no meu também Olha lá o meu Vai ficar de noite aqui? Sim Ah, meu também chique já Ah, nossa Que metido Tô ostentando as quatro tochas As quatro tochas do verão O que você quer aqui, ô village vagabundo? Já era Essa casa aqui é minha Você não vai entrar mais não Dominamos a casa Nada de ron, ron, ron não Ron, ron o quê? Ron o quê? Ron Ué, Cris Eu te perdi Eu acho que não tem... Eu tô aqui Eu acho que não tem... Ferreiro Ah, não Olha O quê? Tem alguma coisa ali, já Eu não tinha visto antes Onde? Além dessa água ser mais bonita Tem uma pirâmide ali Aqui, aqui, lá Sei lá, velho Cris Oi Aquilo ali a gente vai gastar muito tempo pra ir lá no Quetreco Então... Sim, eu não quero morrer agora não Sim, vamos esperar ficar de noite Que a gente vai de manhãzinha Agora já tá, cadê? Já tá na metade do dia A gente vai gastar muito tempo pra cavar naquilo lá Quetreco lá Pra você fazer uns malabarismos loucos lá Pega esse negócio aqui pra decorar nossas casas lá depois Tá Então não tem ferreiro aqui? Por que a gente precisa do ferreiro mesmo? Nossa, a casa aqui tem dois andares Que da hora O ferreiro tem chance de cair a armadura lá pro cavalo Também tem diamante, ferro, armadura dentro do baú que ele tem É meio sacanagem pegar lá o ferreiro Esse negócio que é custa fazer Seria interessante ter um... Um ferreiro, né? Uma armadura de cavalo Quero ver, ainda não vi Sim, eu também nunca vi como é que é uma armadura de cavalo não O povo falou lá que tem chance de ter em vila Em dungeon Em... No deader Um negócio lá muito louco Ah, eu quero ver, velho Como é que o cavalo fica com a armadura Eu nem sei pra que serve a armadura no cavalo Ah, eu não gostei dessa casa aqui, não Você vai trocar sua casa? Eu vou trocar de casa Vagabundo Ah Pega... Você tá com picareta aí? Eu tô Então pega uma casinha dessas aí E destrói todos esses blocos aí que... Que a gente pode usar pra construir depois Mentiroso Ah não, vou gastar uma picareta aqui Ai, quebrei um bloco Quebrou É, tô quebrando um bloco, muito rápido Picareta é fácil de fazer, vagabundo? Ai cara, o cara... Cara, eu já quebrei a casa ali Já quebrou a casa Eu vou pegar aqui também cactos Ok, minha casa vai ser aqui A gente pode usar cactos depois pra proteger algumas coisas lá na nossa vila, Cris Ah, agora sim Cactos, né? Sim Vai Ih, eu tô cheio Não, não vou jogar... Eu também tô cheio Eu... Ah, tá aqui a porta Vai, deixa eu ver Aqui a porta Vou jogar essas canas fora Fogão fora vou jogar também O que mais que eu vou jogar fora? Carrinho não Carrinho gasta fé Pra fazer é difícil Tô com sete coboção Vou jogar esse treco fora também Tô jogando tudo fora Eu quero nem saber Cactos... Uai Peguei só quatro Tô, acho Vê se tem algum village aí também que se troca alguma coisa muito boa Que aí a gente já... Bicho nasce no teto, não nasce? Sim Você tá trocando sua casa, né, Cris? Você sabe que a gente só vai ficar aqui por pouco tempo, né? Ah, mas isso sim Vai que... Essa aventura dure muito e tem que ter uma casa aqui Pra gente voltar Ahn... Eu gostei aqui da varanda aqui em cima Você vai dormir aí em cima, né? Hã? Não, você tá maluco? Não relento? Mas aqui tem cerca, gente O que é a cerca? Cerca? É Pra que a gente quer cerca? Sei lá Você vai voltar os tábulos pro cavalo? Não É, pega aí É, cerca é facinho de fazer, né? Só precisa de madeira Ah, mas... O que que é isso? Olha aqui, Cris Vem cá Você quer entrar nesse buraco aqui? Que buraco? Vem cá Não tem buraco nenhum Pô, tô com fome já Deixa eu colocar aqui Você vai pra cá Vamos tampar ali o buraquinho então Onde você tá, meu Deus? Eu tô na minha casa, já Tô na minha residência É... Na rua do Chris Bunker Oi? Número Bunker Ah, beleza Número Bunker Sim Coloca isso lá no... A única casa iluminada da rua Cris, você quebrou uma casa aqui Sim, você quebrou uma casa aqui Sim, você quebrou uma casa aqui Mas na verdade eu quebrei sem querer Não foi porque você pediu, não Ué, Cris Oi? Não tô achando, não A única casa iluminada É a casa que tá indo pro... Virada pro sol Achei Essa casa tava escondida Virada pro sol Sim Cris, cadê a porta? Tem porta? Tem, eu coloquei Olha, que da hora você vê que só a casinha, velho Aqui, ó Fechei, tinha um teto ali Cadê o teto? Tinha, tinha um... Tinha ali um... Um terraço aqui, ó Olha lá É, fechei, é, porra Se for que nasce o bicho lá em cima Eu falei O bicho vai nascer ali em cima Vai descer aqui e me pegar de noite Tô sentando, minha casa tá em dois andares Tô sentando Minha casa tá em dois andares Já já tá ficando de noite mesmo Sim, tá ficando de noite Vamos só tentar pegar mais alguma coisa ali, ó Que ainda tem ali no fundo A gente já vai dormir Minha casa tá de boa ali Tem um problema, Cris O quê? Esses villas, eles abrem portas Ah, é? Sim Eles são mal metidos Nossa, esses pôs gostam de batata, velho Tá louco Então tá, já resolvi meu problema Eles pulam um bloco? Sei, não Não sei Talvez Bicho, não Opa Eu tô voltando pra minha casa, Cris Tchau, já Cadê? Cadê minha casa? Ah, minha casa é essa aqui Cris Oi Você não sabe o tanto de gente que tem dentro da minha casa, Cris Cris, tem um, dois, três, quatro, cinco Tem cinco caras dentro desse quadradinho, Cris Corre aqui pra você ver isso Eu tô ouvindo Não dá já Tô preso aqui Ah, não, velho Vou dormir no quarto que tem tanta gente que tem aqui, Cris Deixa eu ver Ai, caramba Quebra logo isso aqui Ai, eu me tapei aqui Rápido E isso Sim, entra aí pra você ver Tô falando Invadiu minha casa, Cris Eu vou dormir aqui, não Pô, tô trevido, velho Olha lá, tá tudo olhando pra mim ainda Fica com eles aí, pô Dorme com eles Acho que isso aqui é alguém reunião de família? No meu quarto? Tem nada disso, não É suruba Tá louco, velho Não, não quer dormir aqui, não, Cris Vou ficar aqui esperando dez minutos até esse treco ficar de dia Tá louco Só ficar aqui dentro pra quem é que é seguro Tô com medo de dormir Ai, meu Deus Você tá tudo me olhando ainda, Cris Me encarando aqui É mó estranho, meu Deus do céu Ai, meu Deus, Cris Vai, velho Tchau pra vocês